Passando no início do vídeo pra dar duas dicas pra vocês, hein? Além desse conteúdo que você assiste no YouTube, 3 horas da tarde lá na N1TV, o link tá aqui na descrição. Sabia que agora a gente tem um canal de cortes da Live do 101? Tô falando, pô, tá na descrição. Criei um canal secundário, já se inscreve, todo dia vai ter vídeo lá naquele canal também. Serão cortes aleatórios que acontecem nas lives e tudo vai ser postado naquele canal. Vídeos de ali no máximo 1, 2 minutinhos. Então já se inscreve, fica por dentro do canal secundário também. Então além de vídeo todo dia aqui no canal principal, vai ter vídeo também todos os dias no canal secundário. Fechou? Fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis. Vamos nessa então. 26 finalizadas no Winner Winner Chicken Junior Grand Finals 1v3 Team Hydra Team Aishan IGL iPhone XR BGMI India. Caralho! Como é que fica o título desse no celular, velho? É 62 linhas, só de título. Vamos ver de qual é que é. O nome do cara é Wanted, Wanted Gaming. 13 minutinhos. Bom, Winner Winner Chicken Junior na grande final é muita coisa. Vambora. É isso, tem intro e tudo. Que isso? É filme, é filme, é filme? Alô, oku. Eu tô nevão, hein? Ok, então, hello guys. Welcome back to our new video. So guys, basically, é o vídeo é muito interessante. O vídeo é muito interessante. Quando eu 나�ầuys… Com o início deragem 200 chegamos longuais, 積 extensive essa música 대해서 minuto. Fins de Ki, que é ainda tão atalido, você muito, quer fühle seu negócio no celular. Então, se você quiser ver o que é a sua mente, se você quiser ver o que é a sua mente, o que é a sua resposta, não se esqueça de ver o que é a sua resposta. Não tem nenhum cut no final, você vai receber todos os seus amigos, e também meus amigos. Então, o vídeo vai ter muito mais informado, é preciso compartilhar. Eu estou fazendo a voiceover, não tenho ideia, não tenho ideia de que eu vou responder, mas eu espero que você tenha gostado, mas não me parece que eu não me lembro, eu tenho que ter muito gostado, E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que esse cachorro é um cachorro Eu tenho algumas leisões Desculpe-me 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 Você não quer ir para você? Não, não Eu vou fazer uma boa rodagem E agora você vai fazer uma rodagem O que é isso? O que é isso? Como é que não cai, senhor? Nossa, uma fiozinha de frio Ai, ai Olha a HUD Olha a HUD Dois botão de atirar lá em cima O botão de... O botão de... O botão de atirar O botão das armas ele deixou um pouquinho para a direita O que é isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, o que é que eu amo? Ai, ai, pinou Essa música vai dar copyright, cabecinha Ele vai deixar essa música mesmo? Se eu não monetizar meu vídeo por causa de tudo vai vir Nossa, ele pegou duas skills só, hilaram o cara O que é isso? Bastante, velho. Come, 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 come. Mas essa comba aí não vai ser difícil. Tomara, tomara, ele falou. Tomara, tomara. Knockou o Celso. Eu acho que essa música que ele colocou não tem copyright não, porque não é possível ele colocar uma música copyright no canal dele. Eu vou ter ela, eu vou ter você. arga que eu ato, senhor. Eu acho que esse. Nesse, si. Ele está aqui, velho. Ele está aqui, velho. Ele está aqui. Ele está aqui, velho. É o que vai estar aqui, velho. Ele está aqui, a um estrador. Ele está lá que ele morre quando a gente morre logo. Ele está lá, agora ele morre logo. Agora em torno. Eu vou ter um lugar enquanto nãoVire pular um escout na nem se espontam. Ou seja, eu vou ter uma outra. Eu vou jogar em cima com o Lassdler Ele Birde, ele Birde, ele de João, ele있ou no op Chega, chega Você vai jogar ele ou não? Ele vai morrer, quão tiver? Vamos ir, ele está me ficar Não tem opção Um golpe no O que é diferente dessa gameplay é que ele está usando o DMR atirando na esquerda. Eu jogo assim, mas a maioria dos caras que a gente via jogando no DMR atirava no dedão, né? Que é mais gostosinho. Ele está jogando na esquerda, velho. Cover action. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não é possível. Boa. Não, não. Meu Deus. Não, não. Não. É isso aí. Mas você vai jogar no DSP. e aí o outro e aí 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 eles estão fazendo básico né só limpando chegou o cara a costa limpa agora não cai no cumpinho e vou já não vi nada eles querer limpar essa baixada ali velho e eles estão pegando que o de boa só no posicionamento só provou e aí e aí e aí e aí e aí e aí você pode e aí e ele vai e ali vai e aí direita subiu no cavalo, cabeça de roupa, da direita, meu deus, corre, já encostou na nega, ta safe ali, tem que limpar, e ele vai trancar esse cara da direita, a direita não vai ter muito o jogo não, ele ficando ai, o cara ia ficar a vontade ali pra atrapalhar a play, ta ligado? deixa os cara atrapalhar a guyzinha e mantém, pode ter 30 segundos, tem que pra safe vai ter que jantar esse cara, vai não? but muito bom et alPP dj tl Noinho adore �� Vai dar pra rílar? Estão muito bem na safe, velho. Estão muito bem na safe. Tirando, se não tiver cara naquela altura ali, a play é dele, espaço. Quer dizer, já a época a gente já sabe o spoiler, né? Mas a posição deles tá muito boa, velho. A gente tem toda a altura do bagulho, olha isso. Vai só farmar, velho. Amo com você, velho. Chegou, vai fugir, velho. Vai fugir. Nossa. Caralho, muito hit, velho. pegou aqui o cara para ser tua né velho puxa o olhinho para nós ver como é que é puxa o olho, cabeça de noite toda ele não usa o olho velho meu deus que agonia velho pegou, 10 kills só tem 2 caras viram ah ele vai, está com fome, olha como é que ele vai já nocou, está com 11 kills vai finalizar 11 kills aquele momento que você torce para o teu amigo cair para chegar e pegar a kill caiu ah não joga bem 11 kills 1600 caralho se eles fizeram isso aí no final de campeonato o cara foi campeão 26 kills eles fizeram 41 pontos impressão minha ele deu spoiler no início das kills sério eu não vi, eu vi só os 26 eu não sabia que ele ia matar 11 não velho caralho 41 pontos numa final velho o cara joga bem mano gostosinho de assistir tipo, eles estavam bem posicionados o tempo todo mas ele soube aproveitar essa posição também, tá ligado? ele soube aproveitar a vantagem da altura ele estava o tempo todo conseguindo farm a kill jogou muita bola bastante viu joga muito na moral, para pênis vamo junto